Hoje. Ô, meu amigo, eu tô com a mulher em trabalho de parto. Graça está contando que o filho vai ser um herdeiro dos La Selva. Nasceu o filho do Daniel, nasceu o nosso neto. Mas pra isso, Marino não pode revelar que é o verdadeiro pai. Eu acho, Tadeu, que você tem que tomar uma atitude. Ofereça dinheiro pelo silêncio do delegado. Uma fortuna. Terra e paixão.